Ei você aí, tá curioso pra saber, tá gente, né? Tudo sobre a reestreia hoje de Rebelde, então confere essas notícias aí. Aliás, se você também tá no dúvida de como vai ficar a divisão pra programação local, eu vou trazer... Bem gente, o SBT divulga alterações na grade a partir dessa segunda-feira, dia 12. 1 da tarde, Chiquititas. 2 e 15, Rebelde. 13 e meia, Fofocalizando. 17 e meia, Sortilégio. Hum, interessante, ou seja, as novelas da tarde estão tendo mais ou menos 1 hora e 15 de arte cada uma, né? Interessante. Enfim, gente, o que você acha dessa grade de programação? E aí, você tá ansioso pra Rebelde? Comenta aqui embaixo, hein? Gente, Rebelde terá duração maior para as afiliadas que não eximirão mar e sol, ou seja, o pessoal da TV Aratu aí já fica com o sininho ativado, tá gente? Pô, isso não é muita notícia envolvendo Rebelde e toda a programação do SBT pra você que mora na Bahia, minha Bahia. E eu moro na Bahia, viu? Pra quem não sabe, Feira de Santana. Veja como fica a grade entre segunda e quarta-feira. 11 horas, programação local. 2 e 15, RBD. 13 e meia, Fofocalizando. E depois segue a grade de programação normal. E aí, o que achar? E aí, gente? Como tá a sua ansiedade pra estreia do RBD? Lembrando que esse vídeo tá saindo por volta de meio-dia, tô gravando no domingo, tá gente, né? Provavelmente falta menos de 2, 3 horas pra começar o RBD. E aí, se a audiência vai ser boa? Não sei, tá gente, né? Eu só sei que amanhã, tá gente, né? Terça-feira, tá? Eu vou trazer todas as informações pra você no meu, no seu, no nosso GF. Ok? Alright? É isso aí. Valeu.